Ela era lá da Barra e ele de Ipanema Foram pelo campeonato lá em Sacarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A mina chegou de ganchéia do esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia Outro chão vai dizer, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, amava, ele sabia que lá na casa dela Sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Tem que superar Tem que superar Essa menina solta Essa menina solta Tem que superar Tem que superar Essa menina solta Essa menina solta Sacarema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela não ia Mesmo levando o pedido ele não desistia Apegado no domenço que tiveram dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá na casa dela Sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Logo, logo ele Que era difícil de se apaixonar Logo ele Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta